A gente tá começando mais um Revinha, o programa de reviews da GameFM. E eu sou o Felipe Vinha. E eu sou o Aló. Você já conhece. É a última vez com o Felipe. Exatamente. E hoje a gente vai falar de Far Cry Primal, da Ubisoft. Também conhecido com Far Cry Acre. Far Cry Acre, né? O jogo, bom, é um novo Far Cry, saiu aí há pouco tempo, tá no PS4, Xbox One e PC. E ele é um Far Cry. E isso diz muito. Diz muito. E ao mesmo tempo diz nada. E ao mesmo tempo diz nada. Far Cry, como vocês sabem, é uma série que nasceu ainda na Crytek. Era um jogo de tiro super bonito e tal, mas meio genérico. Ah, ele sempre foi bonito, né? É, sim. Só que quando foi pra Ubisoft, a Ubisoft deu um jeito de genericar ele. Sim, sim, sim. A graça dele era ser bonito e genérico, agora ele tem alguns enredos que não são conectados. Graças ao Far Cry 3, Far Cry também, apesar dele ser meio similar ao 3. Sim, é. O Far Cry 3 fez enorme sucesso, o 2 não fez tanto assim. O 2 é bem ruim. Mas o 3 veio com aquele Vaz lá, que é um vilão carismático, ele conquistou a galera e já viu. A Ubisoft se empolgou, fez o 4 com o Pagamin. Que é um Vaz. Que é um Vaz. De pau pequeno, basicamente. Não sei. Nunca vi. E teve o Far Cry Blood Dragon, que é o Far Cry zoado e talvez seja o melhor dessa nova. Pra mim é o melhor Far Cry já lançado. Por mais que o 3 seja muito bom, e ele é, o Blood Dragon é um videogame, sabe? Todo mundo quer muito realismo, todas aquelas coisas tipo... Ele não se leva a sério. É, exatamente. Ele não se leva a sério. E eu acho que parte da graça para os videogames é exatamente essa. É ter tiranossauros que jogam laser e lança nisses e o caralho. E agora temos o Far Cry Primal, que é o novo jogo da série, como a gente falou. E ele tem como principal novidade se passar na pré-história. É pré-história. 10 mil antes de Cristo. Cara, e ele assim... Não é um Far Cry, digamos assim... Apesar do preço dele ser cheio, né? Eu não sei exatamente... Não é um Far Cry... Eu não sei por que eles optaram por isso. Porque o Blood Dragon sempre foi um DLC separado e sempre foi falar Olha, a gente usou o Far Cry 3, deu aquela polida e fez isso. O Primal, eles fizeram mais ou menos uma coisa. Porém, ele é mais polido e mais diferente do que o Blood Dragon é do 3. É um jogo completo e não é ao mesmo tempo. É, porque o Blood Dragon você vê que ele é o mesmo mapa, só que cheio de neon e raios laser, basicamente. O Primal não, eles deram uma polida maior, tem novos tipos de inimigos e... Enfim, é um jogo diferente. O Prime é você contra o Lutakar, que é o personagem principal. Por que ele tem nome? Não sei, porque é um homem das caveanas. É, eles falam, cara. Eu achei meio estranho o fato deles terem uma linguagem, né? Eles conversarem. É, Dizem, Dizem, né? A Ubsoft, no marketing dela, disse que foi contratado um linguista pra desenvolver o idioma do jogo. Não sei se é verdade, mas... Eu acredito que seja. Mas, quando você ouve jogando, a linguagem até faz um sentido. Porque os grunidos que eles usam, em algumas palavras, são os mesmos. Então, tipo... Ah, tá, eles estão falando realmente... Eu não duvido que seja uma religião realmente feito isso. Até porque, enfim, a Ubsoft tem grana e tem... É grande o suficiente pra fazer esse tipo de coisa. Dinheiro lá, né? Mas, assim, é pra dar uma camada de profundidade do jogo. Porque eu acho que o Primal, ele surgiu de uma forma que ele não era pra ser o que ele se tornou. Eu acho que ele era pra ter sido um jogo bem mais simples do que ele virou. Sim. Só que eu acho que a Ubsoft se empolgou, ouviu que era uma oportunidade, realmente era, porque... Quantos jogos de homens da caverna existem? Dez, sei lá, no máximo. Não tem, quase nenhum. Apesar que tem motivo pra isso, né? Porque a gente vai falar mais tarde. A questão é que o jogo, ele parece que ele cresceu em cima da própria ideia que ele tinha e virou uma coisa maior. Então, por isso, eles deram mais um carinho maior no jogo. Tanto que o jogo é lindo. Sim, jogou muito lindo. É absolutamente lindo. Jogo muito bonito. Tá bem detalhado. Enfim, o Takar é sempre a mesma história. Lá você começa zerado, né? Depois de um grande ataque lá que sofre. No caso, o Takar é atacado por uma manada de mamute, junto com o clã dele. E ele acaba sendo separado de todo mundo. E aí, começa a história. Ele começa a sobreviver lá na selva dele lá. No ambiente dele lá. O jogo é muito... Como, obviamente, não tem arma de fogo. Então, lança, arco e flecha, atacar, armadilhos e outro tipo de arma. É, eu fiquei até impressionado que existe arco e flecha composto no jogo. Que é uma parada que, até onde eu sei, não existe na própria história. É um pouco de viagem. Mas, cara, é videogame, né? A gente tem que levar em consideração que é videogame. Mas, até o arco e flecha composto, acho que tudo é bem realista em relação ao que deveria ter acontecido, né? Enfim, a gente não tem registro. E, assim, apesar de não ter uma variedade tão grande de arma, tem... A Ubisoft conseguiu variar um pouco as ameaças. As ameaças não. As formas que o jogador tem de usar contra os inimigos, por exemplo. Dá pra domar animal. Então, tipo, você doma uma coruja e a coruja é o seu... É a sua visão superior e você pode marcar os inimigos lá embaixo pra ver melhor no mapa. Dá pra você domar um lobo. E aí você manda o lobo atacar os inimigos furtivamente e... Metal Gear. Matar, igual Metal Gear com o cachorro. E matar os inimigos lá furtivamente. Então, tipo, tem vários animais que você pode domar, capturar, enfim, botar lá na sua vila. E usar também como arma. Então, a solução das armas foi criativa, foi bacana, apesar de não ser bem inédita, né? Porque, não sei se você conhece, tem um jogo chamado Zinoclash. Sim, Zinoclash. Que é de uma produtora espanhola, se você não me engano. Que é o mesmo esquema. Não é exatamente uma pré-história, mas é como se fosse... Porque Zinoclash é meio doidão, né? É, meio doidão. Mas é o mesmo estilo. O cara não usa arma de fogo lá, tem umas armas rústicas que ele usa. Mas, enfim, pode ou não ter sido a inspiração do Far Cry. É, cara, mas ao mesmo tempo que eu acho que isso é forte, isso é legal no jogo, eu acho que isso é um dos problemas do jogo. Porque o fato de você... é o que a gente estava falando. O fato de não existirem muitos jogos de pré-história, e, por exemplo, não existirem muitos jogos de Primeira Guerra, tem motivo. Tem Caveman. Ah, tem... não, tem Caveman Games também, que é. Tem, tem. Que é um jogo horrível, mas, enfim. Não, mas o motivo é falta de variedade. Assim, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A própria Primeira Guerra também não tem muito o que aconteceu na Primeira Guerra em relação à segunda, que foi muito mais revolucionária em termos de arma e tudo mais. Para ser interessante, as batalhas foram muito mais legais. A Primeira Guerra foi batalha de trincheira. Então, para a história, os caras tinham lá os takaps e as pedrinhas, e basicamente é isso. Não tem muita coisa. O Blood Dragon, por sua vez, eu ainda acho que é um jogo melhor. Porque, pelo fato do jogo ser completamente alucinado e viajado, os caras podem ter um abacaxi, granada, um raio laser do inferno, sabe, que sai de uma caveira. E eles podem fazer o que eles quiserem, porque é um jogo. Porque é um videogame. Tem criatividade. No Prime, eles não quiseram fazer uma parada viajada, eles querem fazer uma parada realista. Então, não tem muito onde sair. Então, você fica com aquelas pedras, abre o flash, takaps e... That's it. E outro lance de que não tem muito para onde sair é que, enquanto o Far Cry 3 tem o Vaas e o 4 do Pagamin, o Primer não tem um vilão, não tem uma figura central. Nem teria porquê, né? Porque... Central. Porque não tem como. Não, e não é nem isso. Mesmo que tivesse, eu já acho que seria bater demais na mesma tecla. Eu já achei um ponto fraco do Far Cry 4, o fato do Pagamin ser a mesma porcaria do Vaas no modo geral. Só que enquanto, enfim, eles se livraram do Vaas antes do que deveria no 3, digamos assim, no 4 eles mantiveram mais. Mas ele é basicamente a mesma coisa. Ele é basicamente um clodovil com o Vaas. Então, assim, sabe. É divertido, mas é uma coisa que a gente já viu. Não é nada novo como o Far Cry 3 foi. Uma parada nova. Não tinha isso. Assim, o que eu curti no Primer é que, talvez por não ter um compromisso tão grande com a história, porque, enfim, não tem muito o que desenvolver uma história na pré-stória. É uma história baseada em algo que não tem registro. Só tem registro na caverna. Então, tipo, talvez por não ter esse compromisso que tá tão grande com a história, o jogo te dá uma liberdade imensa pra fazer o que você quiser com os recursos que você tem. Então, se você quiser só ficar vagando pelo mapa, destravando o mapa lá à vontade, mesmo sem avançar na história, você pode. E é legal porque é um ambiente diferente dos outros jogos. Você não tem as coisas que existem hoje em dia no mundo. Então, você tá andando lá e do nada é surpreendido por um urso ou por um tigre, a gente sabe. Encontra uma manada de mamute, enfim. A liberdade que o jogo te dá é muito boa. Dá pra você se distrair bastante com isso. Mas é o que eu lhe disse. Não evolui tanto além disso. A variedade é baixa. Mas, assim, a culpa não é do jogo. A culpa é do ambiente. Do ambiente. Da época que a Ubisoft resolveu fazer. Não tem como você botar laser no tigre, nem sabe, ou fazer um mamute voador. Não tem como, sabe? Porque o jogo quer ser realista, ele quer ser fiel à época. E pra quem quer um simulador, um jogo... Não é bem um simulador, mas um jogo nesse estilo, que tem essa temática, o Far Cry Primal, ele entrega bem isso. Sim. Então, tipo, ele é um jogo que realmente ele cumpre o que promete, entendeu? Nesse aspecto. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que falta variedade exatamente por isso. Eu só enfrento mamutes, nem sabe, e aqueles bichos sempre. Você enfrenta outros humanos também. É, não, outros humanos. Mas outros humanos... Outros humanos iguais a você. Que usam lança, que usam tacar, que usam... Você não vai enfrentar o Tiranossauro porque solta a raio laser, não vai enfrentar... Porque não tem Tiranossauro. ...ETs voadores, não vai enfrentar nada, assim, fora do esperado, entendeu? Então, o jogo acaba e a história do jogo foi mal. É, tipo, ok. Não tem nada, assim, de especial. Não tem nada demais. Não tem muito que... Não fala muito, não desenvolve muito. Ah, não tem nada assim. O cara lá é um herói escolhido pelas estrelas, que encontra lá o xamã, e aí o xamã começa a desenvolver as habilidades dele. Não tem nenhuma cena de sexo, que nem no Far Cry 3? Até tem algumas coisas meio quentes, mas nada muito moderno. Você não come nenhuma aborígena de topless. Mas tem algumas coisas meio sobrenaturais pra dar aquela variadinha, né? Porque o cara, tipo, bebe sangue dos animais lá e consegue controlar o bicho. Enfim, mas não varia tanto disso. Quem gosta de Far Cry, quem curte a série, vai curtir porque a jogabilidade é a mesma. Mas é sólido, o jogo é sólido. O estilo, o jogo é bem produzido, não é um jogo bugado, que nem a gente viu aí em alguns anos, principalmente sobre sorte. Apesar que Far Cry 4 sempre fizeram um bom trabalho nesse pé. É, em termos de Far Cry, o problema é ser anual, né? O problema é lançar sempre um Far Cry no final. Eu também acho que... Sem compromisso de inovar, e isso talvez seja um problema. Mas em termos de jogo, é um jogo sólido. E quem gosta de Far Cry vai curtir, mas não tem essa. Apesar da ideia ser nova, e ser realmente bem legal, eu acho que se fosse um Blood Dragon 2... Talvez teria sido o mais... ...muito melhor, e eu acho que teria tido um impacto muito maior na mídia e no público do que o Primal tem. O Primal é um jogo muito legal e tal, mas falta... Eu acho que é um jogo que em breve poucas pessoas vão estar falando nele. Vão falar, ah, Far Cry 4 é muito legal e tal, e tipo, é isso. O Blood Dragon, até hoje as pessoas citam ele pela trilha sonora, pelo estilo do jogo. Sim. Por uma tendência que ele meio que puxou, né? Cuidado essa coisa usando jogos, estilo anos 80. E o Primal não acho que vai começar a surgir jogos de homens da caverna. Nem acho que vai ter um Primal 2. Foi um Far Cry... Não posso dizer, de meio termo, sim. Foi um Far Cry pra dizer, ah, ainda temos Far Cry, mas ainda não é o Far Cry 5. Sim. E, um detalhe, eu não acho que valha 60 dólares também. Eu acho que a Ubisoft podia ter cobrado, mesmo pelo que ela sempre colocou pelos intermediários, que nem o Blood Dragon. O Blood Dragon acho que era 30 ou 40 dólares, não sei. Eu acho que foi 20. Quando saiu, eu não lembro agora. Porque foi da PSN, um jogo curto. É, a quantidade de conteúdo do Blood Dragon... O Primal não é tão curto assim, não é assim, não é assim. É, a quantidade de conteúdo... Dá pra jogar umas 15 horas o Primal. Sim. A quantidade de conteúdo do Blood Dragon é muito menor. Nem se compara. Mas... Sei lá, eu acho que eu me diverti mais com o Blood Dragon do que com o Primal. Exatamente pelo fato de ele... Você não sabe o que vai vir no próximo capítulo, na próxima cena. Você não sabe o que vai acontecer. O Primal, você sabe que vai ter um Mamute, ou um Tick Dane Sabre, ou um Mano Boladão. Até tem umas surpresinhas, mas nada que... É, não é nada que vai virar... Sei lá, não é nada... Nada memorável, que vai entrar pros anais da história do videogame. E, desculpa, a internet é movida na zoeira. Se o seu jogo não tem zoeira, as pessoas vão perder interesse. Então não adianta. Se tivesse ETs, alguma parada insana qualquer, ou fosse tudo virtual, no final, quem sabe? Entendeu? Vamos ver. Mas a questão é que a gente... Assim, o jogo é muito pé no chão, né? Ele é muito centrado naquilo que ele propõe, e ele entrega isso. Entrega bem, mas quem espera é um diferente. Não empolga tanto, não entendo. Por isso, como é um jogo sólido, como é um jogo bem produzido, apesar de não ser tão interessante a longo prazo, a gente vai dar um 7,5 pra ele. Que eu acho que é mais do que justo. É um jogo que não é bugado. Vem certinho, né? Ao contrário dos outros Assassin's Creed... Não é o tipo de jogo que você vê que tá faltando conteúdo. É, é o jogo. Tá bem complexo. Só feito com carinho. Mas, eu acho que se tivesse sido Blood Dragon 2, eu acho que... Ou se tivesse um plot twist, carpado, grupo. Ah, a gente não sabe. É aquela coisa, se fosse uma coisa mais... Tivesse um pouquinho mais de substância ou de loucura no jogo, talvez... É, quando a gente fala de substância, não é de conteúdo, tá? A substância é em termos de desenvolvimento e de história. Mas em termos de conteúdo, o jogo tá bem completinho. Sim, e como foi o jogo, é lindo. É, não tem nada mais de substância do que você enfiar a lança no meio do olho do mamute, sabe? Eu acho que é o único jogo atualmente... Depois que você mata, você vai lá e recupera a lança do corpo morto do mamute. Eu acho que é o único jogo que você pode fazer isso. Se você quiser ser escroto, é tirar a lança do olho do mamute. Porque, né, na época não tinha internet, não tinha a galera... É, aí, porra, eles ficavam me treinando lá, não tinha nada pra fazer. Exatamente. Então, Far Cry Primal, tá aí o nosso veredito. Continue ligado no canal da GamerFM. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.